Olá amigos do blog Compute Your Lab Info Blogspot.com Hoje eu vou estar mostrando como a gente vai remover uma palavra-chave, uma senha de um arquivo PDF. Normalmente o pessoal quando faz esses arquivos PDF, às vezes eles esquecem da senha de proteção do arquivo e depois eles querem remover, então precisa utilizar um programa para fazer essa remoção. E eu vou estar ensinando então a gente remover essa senha e desproteger o arquivo. Aqui eu tenho um arquivo PDF, ele está protegido. Como é que a gente vê que o seu arquivo está protegido? Quando a gente abre aparece aquela senha, pedindo senha. E a gente vai também aqui em propriedades e verifica aqui, e aqui em segurança, impressão não permitido, cópia não permitido, cópia de conteúdo para acessibilidade. Então a gente não consegue copiar. Clico no lado direito do mouse e não aparece nada. Aqui eu não consigo copiar o arquivo para trabalhar ele e alterar alguma coisa que eu queira alterar no documento. Vocês devem estar se perguntando, não, mas eu entro ali na internet e faço a desproteção do arquivo online, ali na internet mesmo, né? Só que ocorre o seguinte, né? Esses arquivos, alguns arquivos, eles têm mais de 100 MB. São arquivos grandes, né? Então para arquivo grande, sou obrigado a baixar um programa para poder desproteger, né? No PC, tá? Então eu estou recomendando um programa aqui, que ele é muito simples, tá? Esse programa aqui, tá? O N3 PDF Password Remover, tá? Ele é muito simples e muito fácil de operar, tá? Basicamente, tu adiciona aqui o PDF, né? E depois, tá? Nesse, nessa pasta aqui no C, a gente vai lá e abre, né? Ele já vai abrir nessa pasta e a gente vai ter acessibilidade já ao PDF desprotegido, tá? E, então, em condições de ser operado, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Estou com o teste PDF aberto, que está protegido. Eu vou entrar nesse programinha aqui. Vou adicionar aqui o PDF, aqui, ó. Mesmo arquivo, ó. Tá? Aqui, pede aqui, você precisa entrar uma senha, etc. Aqui, tu simplesmente cancela, tá? E depois vai aqui em Remover Agora, tá? Ele vai abrir essa pasta aqui e aqui ele vai dar uma mensagem do status, tá? Ó. Ele já removeu e deu um status aqui de sucesso, tá? E eu já estou aqui na minha pasta aqui, ó. Mi PDF, tá? Eu vou entrar nessa pasta aqui e já vou abrir o arquivo, tá? Então, eu abri o arquivo aqui, tá? E agora eu vou tentar copiar aqui, ó. Tá? Ó. Vou fazer um teste aqui. Vou copiar. Vou aqui no meu documento texto aqui. Nesse aqui mesmo, tá? Ó. Foi possível copiar então, tá? Vou ainda aqui em... Aqui está o desprotegido. Aqui o protegido, aqui o desprotegido, ó. Vou em arquivo, propriedades, segurança, tudo permitido, tá? Vamos ver agora aonde a gente vai baixar, tá? Esse arquivo que ele é... Esse programa aqui é muito simples, tá? Eu recomendo que... Pra ter na... Como um dos programas fundamentais, né? De manter no... No PC, tá? Arquivos de mais de... 100 megas aí não é possível, tá? Fazer a desproteção online, tá? Então tem que ter esse programinha aqui, tá? Então vai lá em computerlabinfo Blogspot.com 2020-06 Free PDF Password Remover HTML, tá? Nessa postagem eu estou colocando o link direto Pra onde é possível baixar o programa. É só baixar e instalar. A instalação também é muito simples, tá? Então quem quer um programa simples Pra remover e desproteger arquivos de PDF Grandes, né? Acima de 100 MB Não perca tempo, tá? Use esse programa Que ele... Realmente ele é muito bom, tá? Vocês podem fazer os seus comentários aí Na... Na nossa postagem no YouTube Eu vou colocar esse... Esse link aqui do blog também, tá? E espero que vocês gostem da dica, tá? Porque eu... Foi um pouquinho difícil Eu achar um programa Pra fazer esse... Essa operação, tá? Porque... Realmente a internet tá... Tá muito poluída, tá? Pop-up Links enganosos, etc Então tá muito difícil, tá? Então... Direto ao assunto Instalando esse programa Resolvido o problema Bye, bye E aí Bye E aí E bian